Que a tá barulhando tudo é o DJ LT Esse é o DJ LT, hoje em Baixão dos Bailes Música Toda mulher que é treinada, ela diz que é VV Toda mulher que é treinada, ela diz que é VV Mas com o LT, ela perdeu a linha Ela deu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Com o LT, ela perdeu a linha Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pega, pega no cipop Que tá barulhando tudo, é o DJ LT É o DJ LT, onde faz oaland Pega, 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 pega Taz, pega, pega Pega, pega, pega D, G, P, G Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega D, G, P, G Toda moleque é treinada Ela diz que é veveda Toda moleque é treinada Ela diz que é veveda Mas com o LT, ela perdeu a linha Ela deu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Com o LT, ela perdeu a linha Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pagueu a buceta, já no primeiro dia Pega, pega no cipop 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 A CIDADE NO BRASIL